Vanessa Camargo e Camila Camargo mandam um recado especial para a mãe, Zilu. A cantora Vanessa Camargo, 39, fez uma homenagem encantadora para sua mãe, a socialite Zilu Godoy, 64, que fez aniversário nesta quinta-feira, 9. Para celebrar a data especial, a artista relembrou uma foto ao lado da mãe e fez seus desejos de parabéns. Dia de comemorar o dia de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Feliz aniversário, mãezinha. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde, paz e amor. Te amo muito. Feliz aniversário, disse ela nos stories do Instagram. Mais cedo, Camila Camargo, 36, também falou sobre o aniversário da mãe, Zilu Godoy. Parabéns, Zilu Godoy. Te amar é pouco. Você é minha referência, meu porto seguro, meu colo, meu alicerce, minha musa, minha rainha e a que me inspira todos os dias. Obrigada, portanto, sempre. Sua vida é um presente, um privilégio, uma bênção de Deus. Brindo todos os dias pela sua existência e só peço a Deus pelo seu sorriso. Te amo demais. Feliz aniversário, disse ela. Linda homenagem das filhas para Zilu Godoy e deixe o seu comentário.